Que nós, nós até podíamos dizer assim, somos um país com poucos subsídios dependentes, podem vir mais. Só que não. É que já temos tantos, já temos tantos e de tantas etudias que nós não podemos dizer a mais para virem porque já estamos a pagar demais. E às vezes os portugueses perguntam-se porquê que pagamos tantos impostos. E há uma resposta tão fácil para isso. Pagamos tantos impostos porque andamos a sustentar os que cá estão e não querem fazer nada. Os que querem vir e não querem fazer nada. E ainda os que querem vir ilegalmente e viver à nossa custa. E isso chega. Não vai aceitar nunca. Por isso, há um mundo, há um mundo que nos separa. Os que se dizem globalistas querem todos iguais e todos da mesma forma. Para nós, Portugal e os portugueses estarão sempre em primeiro lugar porque foram eles que nos permitiram estar aqui hoje. E se há esta Assembleia da República é porque eles pagam impostos, porque eles nos sustentam e porque eles permitem estarmos aqui. Ao dizermos outros, o que estamos a dizer é que são todos iguais. Não! Não! Senhor Deputado Rui Tavares, a nossa imigração não tem nada a ver com a imigração que hoje está a chegar às portas de Portugal e eu vou-lhe dizer porquê. E o senhor devia aprender com os nossos imigrantes porque vão para fora para trabalhar. Mataram-se a trabalhar para permitir que este país fosse o que fosse. Não é como outros que vêm para aqui para viver à conta dos nossos subsídios e dos nossos salários. Essa é que é a verdade. E é a verdade que custa ouvir a Portugal. Essa é que é a verdade da nossa imigração. A imigração de trabalho, a imigração de força e a imigração de fúria. É essa a nossa imigração e é essa que defenderemos. Portanto, teremos sempre os dois polos. Os que defendem e os que vivem de subsídios. E os que como nós defendem. Aqueles que querem defender quem trabalha e os nossos portugueses lá fora. Essa é a nossa dignidade. Essa é a nossa força e é isso que defendemos. Muito obrigado.